Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal aqui com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E a gente tem aqui algumas notícias realmente muito interessantes do que rolou nessa semana aqui. E eu tô louco pra compartilhar com vocês, mas antes de mais nada, espero que esse vídeo tenha saído a tempo do horário da sua refeição. Vocês sempre reclamam comigo quando sai fora do horário do almoço, eu falei duas semanas seguidas. Então, dessa vez espero que tenha dado tempo pra você poder almoçar tranquilo aí. Eu não sei por que vocês ficam esperando o Giro da Bolsa pra almoçar, estão loucos, mas é isso aí. Se é do agrado de vocês, é do meu agrado também. Então aqui, nesse programa, a gente sempre fala as principais notícias do mercado financeiro. A gente fala sobre criptomoedas, a gente fala sobre o mundo velho de coisas. Se você não conhece esse programa ainda, pô, vacilou. Se você já é um sardinha raiz, deixa aquele like brabo. E o seguinte, Bovespa abriu a semana então com 129.441,03 pontos e acabamos fechando em 128.405,35 pontos. A gente teve aquela quedinha meia-bomba aí de 0,89%. Não foi muita coisa e a gente vai dar uma olhada agora no que aconteceu nessa semana. Então o grupo Pão de Açúcar, a PK3, anunciou um novo spin-off. Tá aparecendo série da Netflix, cada hora desmembra alguma coisa. Então a primeira notícia da semana foi o grupo Pão de Açúcar, que vem se tornando esse personagem cada vez mais recorrente. Na semana retrasada, ele apareceu no Giro da Bolsa aqui. A gente falou um pouco sobre a parceria dele com o Mercado Livre e tudo mais. Mas essa semana ele anunciou outro spin-off aí. Então agora eles querem se separar também de uma das suas varejistas alimentares ali, que é a colombiana Êxito. Eles são donos hoje, eles detêm 97% do capital social dessa empresa. O Êxito tá listado na Bolsa de Valores da Colômbia, com valor de mercado em torno de 7,4 bilhões de reais. A companhia opera também na Argentina e no Uruguai, com receita líquida de 22 bilhões de reais em 2020. É uma operação com alta eficiência, poder de marca e presença forte nos países onde ela atua, cobrindo todos os segmentos do varejo alimentar, desde hiper até supermercados e atacados também. Então eles têm tudo ali, hipermercado, supermercado e atacado. Atualmente o GPA vale em torno de 10,51 bilhões, considerando o último preço de fechamento de suas ações. Ou seja, a participação do GPA no Êxito vale cerca de 70% de todo o valor de mercado da companhia. Está sendo estudada a possibilidade de listar BDRs da empresa na Colômbia. Ou a migração completa do capital do Êxito para uma Bolsa de Valores americana e a listagem posterior dos BDRs. Então pode acontecer aí. As ações do grupo GPA, da PECAR3, reagiram mal a essa notícia. Teve uma queda de 3,56% na semana. E de fato é uma mudança grande. O grupo Pão de Açúcar está propondo mudanças a todo momento. Eu acho que os investidores estão vendo isso com a ótica errada. Estão olhando para isso de uma maneira que não deveria. Porque é o seguinte, ele está buscando mais eficiência daquilo que ele sabe fazer e enxugando um pouco essas operações que eram muito numerosas mesmo, com diversas marcas e uma coisa assim, meio com excesso de capilaridade. Quando a gente foca, tem uma tendência maior dessas empresas ganharem eficiência, principalmente quando a gente fala de online e tal. Então também está acontecendo aí o follow-on do Banco Inter. BID3, BID4 e BID11. Uma empresa que eu sou sócio, só que me interessa. Então na terça-feira, dia 15, o Banco Inter informou que seu conselho de administração aprovou uma oferta subsequente de ações. A gente chama isso de follow-on. A gente tem a primeira oferta, o IPO de uma empresa, que é quando ela vai abrir na Bolsa de Valores. Naquele momento que ela abre na Bolsa de Valores, isso significa que nunca mais ela possa vender ações. Então a empresa pode fazer um follow-on ou criar mais ações para captar mais dinheiro ou pode vender algum sócio relevante, pode vender uma participação. Então isso acontece a todo momento. O objetivo deles, por exemplo, nesse caso é captar 5,5 bilhões de reais. A oferta será composta por 71,50 milhões de ações ordinárias e 71,12 milhões de ações preferenciais. O follow-on abrirá caminho para investimentos da Stone na empresa. Segundo o documento divulgado para o mercado, a Stone comprará 2,5 bilhões em ações, ficando com 4,99% da companhia. Cara, isso é muito bom. A Stone é aquela empresa de maquininhas ali. É fantástico que a Stone esteja tão interessada no Banco Inter. Acho que aqui sim a gente pode ter um casamento interessante, porque a Stone com essa produção de maquininhas poderia rentabilizar melhor a base jurídica do Banco Inter, poderia utilizar melhor esse marketplace ali como ferramenta para atrair mais clientes. Eu fico muito feliz de ver essa junção aqui, Stone e Banco Inter, principalmente sendo sócio. Os investidores que tivessem posição na empresa até o dia 14 de junho poderiam participar da oferta e podendo cada acionista subscrever até 0,062289. É muito difícil, é um dos números muito quebrados, ação ordinária e 0,062289, ação preferencial. O período de subscrição iniciou na terça-feira, dia 15, e terá uma duração de uma semana, até o dia 22. A precificação da oferta ocorrerá no dia 24 e os novos papéis começarão a ser negociados a partir do dia 28 de junho na B3. Então o mercado reagiu positivamente a essa notícia, 5,58% de alta. Vai ser uma captação relativamente fácil, não tem dificuldade nenhuma no Banco Inter em fazer esse follow-on. Então eu devo aproveitar para fazer o follow-on para não ser diluído, eu quero manter a minha participação na empresa. Só que o que está rolando também, eu estou pensando seriamente em vender as ações do Banco Inter por conta dessa possível listagem na Bolsa Americana, assim que se confirmar quando e tal, eu quero vender minhas ações aqui para poder investir diretamente lá. Não vou ficar com BDRs, esse papo que eles estão querendo aí, vou preferir investir diretamente lá. Então assim, talvez na verdade eu já devia até ter vendido um pedaço, porque senão eu vou acabar pagando imposto, porque eu tive um lucro muito alto com o Banco Inter, mas ainda estou pensando na melhor forma de fazer isso ainda. Assim que tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês, também falo o que eu vou fazer com minhas ações do Banco Inter, para vocês poderem entender também como é que funciona esse procedimento, que é novo no mercado. Eu nunca passei por isso, uma empresa minha tem o interesse em fechar capital no Brasil e abrir fora. Ainda está com esses boatos de outra Bolsa vindo para o Brasil. Cara, o Brasil está emocionante agora para a Bolsa de Valores nos últimos tempos. Então o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aquele órgão que luta para a gente poder ter excelentes preços, é um órgão muito interessante, muito útil. O CAD impede as empresas de trabalharem. Ele aprovou a compra da Lynx, a Lynx 3 pela Stone. Essa semana, então, a gente teve mais esse episódio da novela. Você que não vem acompanhando a Lynx, a empresa de softwares para varejo, estava sendo disputada pela TOTUS, a empresa do mesmo ramo, e pela Stone, que é a empresa de meio de pagamento que quer comprar todo mundo. Tudo começou em agosto do ano passado, com a Stone e a TOTUS travando uma disputa, que a proposta da Stone foi a maior no momento. Depois da consolidação, o CAD precisava aprovar essa compra e foi o que aconteceu nessa semana. Então a TOTUS acabou perdendo ali. Nessa quarta-feira, dia 16, o CAD, o Conselho de Administrativo e Defesa Econômica, aprovou a aquisição sem nenhuma restrição. Óbvio, não tinha por que restringir. O relator do processo foi o conselheiro Sérgio Ravagani. Concordou com o entendimento da Superintendência-Geral do CAD a favor da autorização de aquisição, não estabelecendo restrições para essa operação. Em parecer, a Superintendência-Geral não enxergou prejuízo para a concorrência, conforme alegavam os concorrentes que tiveram seus recursos negados. É o seguinte, o cara não se garante no mercado e vai chorar para o CAD. Isso aí é muito bonito. Os principais pontos levantados pelo comitê foram a recomendação da opinião do Banco de Investimento BR Partners de que a operação com a Stone traria mais vantagens financeiras e o tempo de aprovação da operação pelo CAD seria inferior na fusão com a Stone. A reação do mercado foi 1,09% de alta nas ações da Lynx, já precificadas, então foi mais fácil. E aqui a gente tem o Grupo Soma, Soma 3 preparando um follow-on para comprar a Hering, a HGTX 3. Então o Grupo Soma, Soma 3, dona das marcas Farm, Animale e Maria Filó, está se preparando para uma oferta subsequente de ações, um follow-on de 1 bilhão de reais, já com destino definido, financiar parte da compra da Hering, a HGTX. O Grupo Soma também é uma empresa que está fazendo, usando muito bem nos mecanismos de mercado para crescer e se desenvolver. Vai deixar todos os concorrentes para trás. Os caras são muito bons em... Cara, eles veem uma tendência de mercado, eles pegam logo, entraram rápido na internet e aqui, a gente nem falou, eles compraram também a ByNV, aquela marca da blogueira lá, da Nat Voz. Então os caras são muito bons nisso. Cheguei a... Antes de falar da empresa aqui, normalmente eu gosto de ser cliente e tal, eu fui na Animale, acredito. Eu fui numa dessas lojas deles, foi a Animale, eu acho. Achei show o atendimento, muito legal. Tem uma loja aqui num shopping em Goiânia. Foi muito, muito legal mesmo, fui muito bem atendido, achei a empresa interessante, confesso que esperava menos dessa empresa, porque ela sai comprando tudo, não sei como é que eles conseguem integralizar esse serviço. O negócio entre as duas empresas foi fechado em 5,1 bilhões em abril, com cerca de 1,5 bilhão em dinheiro e o restante em troca de ações. A Haring parece estar acelerando o seu turnaround, independente se haverá ou não alguma transação, difusão ou aquisição. A companhia está inaugurando mais unidades no formato Mega Lojas, que estão mudando radicalmente a experiência de compra dos clientes e já apresentam um crescimento de 120% nas vendas em relação ao segundo trimestre de 2019. Finalmente, alguma posição aí. A Mega Loja conta com os maiores destaques para os segmentos novos introduzidos no portfólio da Haring, como a linha feminina, roupas íntimas e infantil, e um formato moderno de loja física, além do espaço maior, já vem mostrando resultados no tempo de loja e ticket médio já 25% maior que as lojas tradicionais. Interessantíssimo o Haring, mas a gente sabe que o seu problema é online, você precisa melhorar, é isso, não quero a Mega Loja não. Ainda a Mega Loja, pelo tamanho do sortimento, se configura como um mini hub de entrega para compras digitais, além de oferecer um provador interativo, utilizando a tecnologia RFID, já amplamente empregada pela Nike. Nessa tecnologia, o cliente entra com uma peça no provador e um tablet já oferece dicas de look e outras opções de cores, sendo possível, inclusive, chamar o vendedor sem sair do provador. Caralho, show, aí foi show. Então, a Haring aí com essa notícia, a não tão combalida mais, há anos eu falava de Haring, que eu tenho até vídeo falando que era uma empresa boa, centenária e tal, que acreditava na empresa que precisava melhorar a parte online, a já não combalida, depois que a soma fez a oferta, o negócio ficou feio, foi uma alta de mais 2,33% na semana, foi muito interessante. E a gente teve também a privatização da Eletrobras, eu falei um pouquinho já disso na semana, da Elet 3, Elet 5, Elet 6, a gente já viu que o governo está conseguindo finalmente andar com algumas coisas, nessa quinta-feira, dia 17, foi aprovada no Senado a medida provisória, o MP 1031, que viabiliza a privatização com votação apertada, 42 votos a favor e 37 contra, foi por pouco. A proposta agora será enviada de volta para a Câmara dos Deputados e deve ser aprovada pelo Congresso até o dia 22 de junho, quando isso impira a sua eficácia. Deve ser aprovada porque não veio com muita alteração, tá? Apesar da vitória do governo da equipe econômica com a aprovação da MP, o texto final da mesma apresentado pelo senador Marcos Rogério do DEM de Roraima passou por uma série de alterações de modo a contornar a resistência de parte das bancadas. Como principal alteração, o texto determinou um aumento de 33% do montante de energia que será contratada por meio de térmicas e gás, elevando a compra de 6 mil para 8 mil megawatts. Ainda determinou que esse acréscimo em térmicas inflexíveis que funcionam de maneira ininterrupta e deverá ser instalado principalmente nos estados do Sudeste. Além desse, foram mantidos outros textos de caráter duvidoso, como o pagamento de indenização de R$ 260 milhões ao estado do Piauí pela privatização da CEPISA, distribuidora de energia, que era controlada pela Hedrobras em 2018 e foi vendida para o Grupo Equatorial por meio de leilão. Ainda foram incluídos no texto previsões das obras para navegabilidade no Rio Tocantins e um derrocamento para a melhoria da hidrovia Tietê-Paraná. Não era o melhor cenário possível de aprovação para a empresa, a gente chegou a falar sobre isso aqui, mas ainda bem que aconteceu. Então aí teve uma alta de 1,58% na semana, uma alta bem boba aí, porque é tudo muito incerto ainda, falta muita coisa acontecer, então a gente tem que ficar esperando aí por mais notícias. Ainda sobre estatais, na mira da privatização, a gente teve a Petrobras anunciando o follow-on. Na noite dessa quinta-feira, dia 16, após o fechamento de mercado, a Petrobras, PTR3, PTR4 e a BR Distribuidora, BRDT3, anunciaram que irão realizar ofertas subsequentes de ações para vender a totalidade da participação detida pela estatal em sua antiga subsidiária. Serão ofertadas um pouco mais de 436 milhões de ações, que corresponde à totalidade da participação detida pela estatal de 37,5% do capital social da empresa. O valor total da movimentação é de 11,8 bilhões de reais, considerando o último preço de fechamento da BR Distribuidora na Bolsa. Na oferta também estão sendo colocados esforços para emissão no exterior. Haverá um procedimento de book building, a criação do livro de oferta, no caso de uma prospecção de interesse e formação de preço a ser realizado. Porém, investidores pessoa física que não sejam investidores qualificados e que queiram participar das compras da BRDT3, não participarão do book building. A fixação do preço a ser negociado deverá ser feita no dia 30 de junho, o início das negociações, no dia do meu aniversário, dia 2 de julho, que está chegando aí. Agora aqui a gente vai para as notícias gerais do mercado, mas antes disso, cara, eu queria fazer alguns comentários sobre essa questão dos setores estratégicos. Eu sei que muita gente tem essa restrição, né, quando se fala de privatizar qualquer coisa, porque falam de setores estratégicos e tudo mais. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que essa coisa no Brasil é meio complicada. Então você tem, por exemplo, a Petrobras, é uma empresa pública, uma empresa do povo aí, e aí a Petrobras, a gente pagou para ela construir as operações dela, né, pagaram com os impostos, os que vieram antes da gente, pagaram com o imposto para construir ela, pagou para construir refinaria, pagou para construir sei lá o quê, aí a gente paga para ela encontrar os postos de petróleo, com os impostos também, porque na maioria do tempo ela teve problemas para encontrar isso, ela demorou a ser colocada em operação e tudo, e aí, beleza, a gente financiou essa empresa, ela existe, é uma empresa que tem um número relativamente interessante, tem um faturamento, e a pessoa fala, ah, estratégica, essa empresa é muito importante para o Brasil, só que o Brasil paga uma gasolina mais cara, mais cara no Brasil do que quando a gente exporta para outros países. Então, assim, não faz nenhum sentido. E aí, mantém ainda alguns monopólios, né, a Petrobras ainda não perdeu todos os monopólios dela, não permite concorrência, a gente fica refém de uma empresa que está ali apresentando o preço que ela quer, e a gente precisa pagar. Então, não é muito útil, não, esse negócio. Sinceramente, para mim, precisa de mais, muito mais privatização ainda, de diversos setores para a gente se livrar desse tipo de problema aí. Uma coisa que vocês me pedem sempre são, ah, Raul, quero empresa focada em dividendos e tal. Eu falei com a galera da Levante, eles prepararam um relatório muito foda, de graça aqui, vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo, falando exatamente sobre dividendos. Então, você pode baixar aqui, são empresas focadas em dividendos, os caras apresentaram um puto estudo, achei super curioso, clica aqui embaixo, baixo agora, é de graça, e você vai ver que os serviços dos caras estão animais. Se vocês quiserem, depois também posso comentar aqui, esse relatório que vocês gostam também, que eu dou aquela faladinha, eu posso comentar aqui, posso trazer um conteúdo sobre ele. Leilões aquecem o saneamento, então, no passar do mês de junho, verifica-se que o setor de saneamento se encontra cada vez mais aquecido. Apenas em 2021 foi lançado um novo projeto de saneamento básico no Amapá, no dia 28 de maio, primeira privatização de setor da companhia Rio Grandente de Saneamento, a Corzan, que deverá ter o seu modelo de privatização finalizado até o final de junho. Além dos grandes leilões dos dados da Radar PPP, apontam que o setor de saneamento ainda conta com cerca de 51 licitações menores, ao todo, para o segmento, com essas estando em diferentes estágios de desenvolvimento. A estimativa é que nove desses projetos têm um potencial de cerca de 3,64 bilhões de investimentos, com a expectativa de atrair grupos entrantes no setor. Das licitações, a que se destaca pelo maior porte é a concessão de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, com a projeção realizada pelo BNDES de cerca de 2,17 bilhões de investimentos necessários na rede de esgoto da cidade. Bom aí que Porto Alegre vai ganhar esgoto. Então, assim, a gente está vendo que o mercado de saneamento está realmente muito aquecido, vai ter uma melhora com isso agora, a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande nas empresas de saneamento, eu fiquei muito feliz que a gente consegue ver essas empresas agora se desenhando, passou o marco legal do saneamento, então tem muita coisa para vir de saneamento e as empresas de saneamento não estão respondendo a essa altura, o que é interessante ainda. As pessoas, antes, quando elas eram mais arriscadas, estavam correndo atrás delas, agora estão correndo delas. Ainda bem que eu tenho Itaúsa aí, que entrou na EGE, que é uma empresa de saneamento, foi muito legal. E aí a gente teve aí uma notícia que faz os youtubers fazerem assim, que eu fiz até meme lá brincando no Instagram, se você não me segue ainda, arroba o Raul Sena, fiz um meme lá que a galera, quando abaixa a Selic, aparece todo mundo, e agora, o que fazer? Vou até colocar nesse vídeo assim, uma thumb aí para vocês verem. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu na quarta-feira, dia 16, por unanimidade, elevar a taxa de básica de juros da Selic em 0,75 pontos percentuais, de 3,50 para 4,25% ao ano, para a surpresa de ninguém. É o maior patamar registrado desde o início de fevereiro do ano passado, quando a Selic estava em 4,50% ao ano. A gente sabia, só avisei para vocês, que eles iam ter que levar a Selic depois, porque senão a inflação ia descontrolar. Para a tomada de decisão, o BC considerou que a pressão inflacionária revela-se maior que o esperado, principalmente entre os bens industriais. Paralelamente, a piora do cenário hídrico sobre tarifas de energia elétrica contribuiu para manter os preços em alta no curto prazo, apesar da recente valorização do real frente ao dólar. Era previsível, essa alta era previsível, os caras injetaram dinheiro na economia de maneira maluca ali, e agora vão ter que correr atrás da inflação, isso aí mesmo, e isso aqui é só o começo, 4,25% ao ano não vai segurar o rumo que vocês criaram, não vai mesmo. Então, assim, não tem o que fazer. E a gente tem um pouquinho de notícia do cenário internacional agora, que eu achei importantíssimo trazer para vocês aqui. A gente viu um aumento nas vendas de computadores da Apple. Então, segundo informações dos relatórios específicos, as remessas nos Estados Unidos aumentaram 73% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa, foram vendidas 34 milhões de unidades no período. A Apple teve um bom trimestre com um crescimento de vendas de 36%. Porém, os dados revelam que a maior empresa de tecnologia do mundo foi superada pela HP, na categoria de PCs, que vendeu 11 milhões de unidades no total, com um crescimento anual de até 123%. Outras empresas com grandes números de crescimento incluem a Samsung, que é 116, e Lenovo 93%. A Dell teve um aumento de 29%, bastante modesto em comparação com os concorrentes aí. Cara, aqui agora vem uma característica muito interessante dessa pandemia. As pessoas esperavam, né, que ia ter um aumento já na tecnologia, já era esperado, mas não esperavam que era tão grande, porque você imagina o seguinte, se está todo mundo tendo que ir para o home office, cara, celular é muito legal no dia a dia, a gente usa aqui, resolve um problema aqui e tal, mas para trabalhar mesmo, para fazer teleconferência, ainda chama assim teleconferência para a gente fazer call, é essa palavra que fala em inglês agora. Para a gente fazer teleconferência a gente precisa ter um computador, é mais confortável para você trabalhar de casa, então era previsível. Agora, muito me surpreende a Dell tomando essa xingalada, vai mais Dell, não reage não, vai deixando o Samsung crescer 116%, Lenovo 93% e você 29%, você vai ver onde você vai parar. Então a Tesla, TSLA, pode voltar a aceitar Bitcoin, nesse domingo, o fundador da Tesla, no domingo passado, dia 13, publicou nas redes sociais que a maior produtora de veículos elétricos do mundo deve voltar a aceitar Bitcoin com forma de pagamento. Uau, que bacana, Elon Musk. Para tal, porém, a companhia quer assegurar que ao menos 50% da matriz energética de processo de mineração seriam oriundas de fontes renováveis. Deixa eu adivinhar, você vai vender as máquinas para as pessoas. Além disso, o empreendedor afirmou que a venda da moeda está promovida no primeiro trimestre desse ano, foi para atestar a liquidez do mercado, ou seja, a possibilidade de negociar um volume alto sem movimentar de forma relevante os preços. em fevereiro desse ano foi adquirido 1,5 bilhão em Bitcoins pela Tesla. Dentro do mesmo trimestre fiscal, vendeu-se 272 milhões em ativos digitais registrados no fluxo de caixa de investimento. Agora, a Tesla é uma empresa de trade da Bitcoin. Segundo seu relatório de resultados, o lucro na operação foi de 101 milhões de dólares registrado na linha de outras despesas na demonstração do resultado. Calculamos o retorno obtido com essa operação em 37%. Parabéns, belo trade de Bitcoin. E o seguinte, cara, se você quer concorrer a uma caneca super legal aqui do canal Investidor Sardinha, você vai comentar aqui para mim Elon Musk é um cuzão só para a gente ficar brincadeira. Não comenta cuzão, não. Comenta aí, Elon Musk. Comenta o que você acha do Elon Musk de maneira geral. E aí eu vou saber que você está participando do sorteio. Coloca um peixinho também no final do seu comentário. Então, é isso. Aí você me segue lá no Instagram para ver se você ganhou. Um beijão. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de sempre.